Quando você é apaixonado por videogames, você cresce jogando diversos estilos e gêneros, mas um em particular que sempre me fascinou pela imensa satisfação em jogar foi o gênero Hack Slash. Com sua ação frenética, combates intensos e uma dose saudável de desafio, esses jogos sempre me proporcionaram uma experiência viciante e emocionante. E um dos maiores responsáveis desse gênero é o icônico David McRae. Oi, eu sou Gustavo e hoje vamos falar um pouquinho sobre como David McRae mudou o gênero Hack Slash e a sua importância. Para entender como David McRae redefiniu o gênero Hack Slash, precisamos voltar às suas origens. O jogo foi originalmente concebido como uma sequência de Resident Evil, mas acabou se tornando uma franquia independente. Lançado em 2001, David McRae foi desenvolvido pela Capcom e criado por Hideki Kamiya. Hideki, que é um designer e diretor de games, foi responsável por projetos incríveis, tanto como concepção, como criação ou como diretor. Algumas das suas obras, no qual ele já teve um envolvimento direta ou indiretamente, são jogos como Resident Evil, Resident Evil 2, David McRae, Resident Evil Zero, Beautiful Joy, que por sinal é um anime que eu gosto muito e me marcou muito, Bayonetta, 1, 2 e 3, Okami e entre outros jogos incríveis. Falando de David McRae, o jogo foi lançado combinando elementos de ação, aventura e horror, no qual introduziu a jogabilidade inovadora e uma narrativa envolvente. Antes de David McRae, o gênero Hack Slash já existia, mas era relativamente limitado tanto em termos de mecânica do jogo, como também em profundidade. Os jogos geralmente consistiam em simplesmente eliminar todos os inimigos, com ataques básicos e repetitivos. No entanto, David McRae mudou tudo isso, introduziu um sistema de combate complexo, com combos relacionados, movimentos acrobáticos e a possibilidade de trocar de armas durante o combate. Essas mecânicas inovadoras trouxeram uma nova camada de estratégia e profundidade ao gênero. Então como pode esse jogo redefinir um gênero inteiro? Bom, David McRae redefiniu o gênero Hack Slash de várias maneiras. Primeiro, a jogabilidade em ritmo acelerado e o sistema de combate fluido tornaram a marca registrada da franquia. Os jogadores assumem o papel de Dante, um gostador de demônios, e são desafiados a enfrentar uma variedade de inimigos sobrenaturais com estilo e habilidade. Os combos elaborados, as habilidades especiais e os movimentos acrobáticos criaram uma experiência de combate única e emocionante. Além disso, David McRae também foi pioneiro na narrativa de jogos de ação, a história envolvente com reviravoltas surpreendentes e personagens carismáticos colocou os jogadores em um mundo sombrio e sobrenatural. A trama complexa e os diálogos bem escritos tornaram David McRae mais do que apenas um jogo de ação, mas também uma experiência cinematográfica, que foi adaptada para mangás, animes e diversas outras adaptações. Falando sobre as mecânicas do jogo David McRae, um dos principais destaques da série são suas mecânicas de jogo inovadoras. O sistema de combo permite que os jogadores realizem uma série de ataques consecutivos, criando combos devastadores e visualmente impressionantes. Além disso, Dante pode alternar entre várias armas, cada um com sua própria habilidade e estilos de combate. Isso adiciona ainda mais uma camada de estratégia, permitindo que os jogadores adaptem sua abordagem de acordo com cada situação. Outra característica única de David McRae é o sistema de classificação do estilo. Durante o combate, os jogadores são avaliados com base em sua eficiência, criatividade e estilo. Quanto mais variado e estiloso for o combate, maior será a pontuação do jogador. Isso encoraja os jogadores a explorarem todas as possibilidades de combate, tornando cada batalha única e uma dança mortal. Mas além do combate e além da história, com certeza o que chama a atenção em David McRae são os personagens icônicos. Além de uma jogabilidade inovadora, David McRae também é conhecido por seus personagens carismáticos e memoráveis. O protagonista, Dante, se tornou o ícone nos jogos, com sua personalidade irreverente, estilo único e habilidades sobrenaturais. Outros personagens, como o irmão de Dante, Virgil e a misteriosa Trish, também deixaram sua marca na franquia. Esses personagens carismáticos adicionam uma dimensão extra à história e ao mundo de David McRae tornando-o ainda mais cativante. Aproveitando esse gancho e falando sobre os personagens, existe uma ordem correta dos jogos. A nossa linha temporal começa em David McRae 3, em 2005. O jogo explora a relação complicada entre os irmãos Dante e Virgil, revelando as origens das suas personalidades e motivações. A história apresenta o despertar dos poderes de Dante e a transformação da Rebellion, sua icônica espada. Logo depois, nós temos David McRae de 2001. A história destaca o confronto emocional de Dante com sua herança demoníaca e seu desejo de proteger a humanidade. A ligação entre Dante e Trish, que se assemelha à mãe de Dante, é um ponto crucial na narrativa inteira. Seguindo, nós temos David McRae 2, de 2003. O enredo explora a busca de Dante pela misteriosa figura conhecida como Arius, enquanto Lúcia, uma guerreira que tem laços com Arius, desempenha um papel crucial no jogo. O jogo também expande o entendimento do universo demoníaco e como os demônios agem. Daí então, vamos para 2008 em David McRae 4. A introdução de um novo personagem, chamado Nero, traz uma dinâmica intrigante à série, com revelações surpreendentes sobre sua conexão com Dante. A trama explora a manipulação e as conspirações dentro da ordem das espadas. E finalmente chegamos em 2019 com David McRae 5. A narrativa revela eventos pós-David McRae 2 e explora o retorno de Virgil. As consequências dos eventos passados e a revelação do poderoso inimigo Risen, o jogo também destaca o crescimento de Nero como caçador de demônios e sua busca por identidade própria. Essa é a sequência cronológica dos principais jogos da série David McRae, lembrando apenas que DMC, David McRae, é uma reinicialização e não faz parte dessa série principal. Agora tenta imaginar o impacto de David McRae na indústria dos jogos. David McRae teve um impacto significativo na indústria dos jogos, muitos jogos posteriores foram influenciados pelas mecânicas e abordagens de David McRae, buscando capturar a mesma emoção e profundidade. Além disso, David McRae também foi um marco na evolução dos gráficos e no design de jogos. Os visuais impressionantes, os efeitos especiais e a atenção aos detalhes elevaram o padrão estético de jogos naquela época. David McRae mostrou ao mundo o potencial dos videogames como uma forma de arte visual. Desde o lançamento do jogo original em 2001, o gênero Hackslash nunca mais foi o mesmo. A franquia abriu caminho para uma nova geração de jogos que incorporaram suas mecânicas inovadoras e abordagem estilizada. Jogos como Blood Rain, Star Wars, Dante's Inferno, Darksiders, Hades, God of War, Bayonetta e Ninja Gaiden foram diretamente influenciados por David McRae, expandindo ainda mais sobre o gênero e empurrando ainda mais os limites da jogabilidade. Faz 23 anos desde que David McRae 1 foi lançado e ao longo dos anos, David McRae conquistou uma base de fãs dedicados e se tornou um verdadeiro clássico cult. David McRae realmente redefiniu o gênero Hackslash, introduziu novas mecânicas, personagens icônicos e uma narrativa envolvente. Sua influência ainda pode ser sentida na indústria dos jogos até hoje com muitos títulos buscando a mesma inspiração, a mesma emoção e a mesma profundidade que David McRae oferece. Se você é fã de jogos de ação, não pode deixar de experimentar David McRae e se maravilhar com seus combates e estilos e se você jogou já faz bastante tempo, então vale a pena jogar novamente porque é um jogo que envelheceu super bem. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, se você gostou desse vídeo deixe seu like, deixe seu comentário, até a próxima, muito obrigado, tchau!